Dois integrantes da maior facção criminosa aqui de São Paulo foram presos com duas pistolas e um fuzil de uso restrito das forças de segurança. Só que as armas são de menos. A polícia mesmo estava interessada em quem era um deles. Era o chamado coveiro do PCC, que você já conhece, né? Da facção criminosa. Segundo as investigações da polícia civil, ele tinha esse apelido de coveiro porque era ele quem decidia qual será o próximo policial a morrer. Balança. Vinícius Henrique Silva de Oliveira, de 36 anos, e Jailson Ferreira da Silva, de 35, foram presos por comércio ilegal de armas. Essa informação foi obtida pela investigação policial. E de que esse indivíduo estaria hoje na parte da tarde para o começo da noite no interior de um bar localizado no bairro de Campo Limpo, aqui na zona sul de São Paulo. Com eles, foram apreendidos um fuzil de uso restrito das forças de segurança e duas pistolas. Uma delas, da polícia militar. As armas de grosso calibre seriam vendidas por 70 mil reais. Essas armas são utilizadas tanto em assaltos, assaltos a carro forte, como utilizadas em proteção e escolta de cargas roubadas e no tráfico de entorpecente. De acordo com a polícia, um dos presos, Vinícius Henrique Silva de Oliveira, é do alto comando de uma facção criminosa. Ele é apontado como responsável por coordenar ramificações do crime organizado em outros estados e fora do Brasil. Vinícius também é conhecido pelo apelido de coveiro, justamente por dar a palavra final na execução ou não de policiais e agentes de segurança que tenham sido capturados pela facção. Um elemento frio, perigoso, egresso do sistema criminal, ou seja, já foi preso várias vezes, ele tem uma longa ficha criminal e o artigo dele é roubo 157. Então, ele é uma pessoa altamente perigosa. Vinícius Henrique Silva de Oliveira e Jailson Ferreira da Silva foram indiciados por comércio ilegal de arma de fogo. Um crime inafiançável com pena de 6 a 12 anos de reclusão.